No dia 26 de março, Fernando Rodrigues, de 34 anos de idade, estava exatamente nesta avenida, uma das mais conhecidas aqui em Maringá, quando de repente ele fazia a cobertura da carreata que acontecia devido à pandemia. Só que quando ele chegou em casa, ele se deparou com uma frase que chamou muito a atenção dele. E aí ele pensou o seguinte, vou procurar a polícia. E foi isso que esse rapaz, esse jovem de 34 anos fez. Bom, Fernando, você foi até a delegacia e o que você falou para o delegado, para os investigadores, o que estava acontecendo? Qual é a frase que chegou para você que você não gostou? Ele mandou uma mensagem no Messenger, depois de eu ter feito a live pelo meu Facebook, com as simples frases, pão com mortandela, tem que ser preto mesmo. E isso me revoltou, não é porque devido à minha cor, que eu fiz uma live dando a minha opinião, que eu tive direito também de opinar sobre a live, que eu também sou youtuber, eu faço algumas coberturas também. Mas eu fiquei muito sentido, fiquei muito revoltado pelo fato dele ter utilizado a minha cor como desculpa ou como qualquer outra coisa, sabe? Isso me revoltou demais. Fernando, e qual foi a motivação para ele ter chamado você com essa palavra? Ali nos comentários, ali você viu que ele tinha te xingado, falado esse palavrão todo aí. Mas o porquê, o motivo que ele falou isso para você, dá para saber ou não? Não tenho nem ideia, porque eu até tentei conversar com ele, mas ele também me bloqueou no dia. Então não tive nem direito de resposta. Eu queria ter perguntado para ele por qual motivo dessa agressão tão grave que ele fez contra mim, contra a minha cor. É uma coisa que, sabe, deixa realmente a gente revoltado, indignado. Muita gente me deu muita força, graças a Deus, e espero que talvez ele não faça isso com outras pessoas, que siga de exemplo. Porque eu acho que classe social e cor não quer dizer nada sobre mim, sobre você, sobre ninguém. Somos todos iguais. Se você encontrasse esse homem que te xingou um dia na rua, o que você falaria para ele? Eu só ia perguntar por qual motivo que ele me ofendeu dessa forma. Sendo que eu não fiz nada para ele, e a live que eu fiz não foi direcionada a ele, nem a nenhuma pessoa específica. Olha, a gente nota aqui que as lágrimas caem dos olhos deste rapaz de 34 anos. É um pai de família que tenta todos os dias buscar o pão de cada dia, mas aí vem um outro rapaz, porque é estudado, e aí acaba falando uma palavra que acabou não só chocando o Fernando, mas também como a família dele. E rapidamente ele procurou a polícia. Então eu espero que no mínimo a justiça seja feita, que ele pague pelos seus atos, e que se ele não pagar pelo menos na justiça dos homens, pelo menos na justiça de Deus, ele pague. Tá aí, é um pai de família que está agora procurando por justiça. Ele ficou chocado, a família também, e agora o que ele quer de verdade é que a justiça seja feita. É fato, não boato. Diogo Scamparini para a tela da Band.